O Messi já conquistou tudo na carreira, Champions League, Copa do Mundo, mas agora no Miami Beach, será que ele consegue conquistar a MLS? Teremos duas temporadas para tentar completar essa missão e poderemos contratar apenas 5 jogadores para ajudar ele a completar esse objetivo. Bom, bora lá. Eu já assumi posse aqui então do Inter Miami, galera. Vamos lá que a primeira meta é contratar o Messi, né? Obviamente. Olha o nosso estilo aí, mano. Aquele técnico jovem, né, galera? Let's go. Bora lá então começar trazendo o Messi. Vamos tentar contratar ele e tentar fechar com ele. Vamos propor já para ele aqui, galera, 90 milhões. Vamos ver se ele vem por 90 milhões. Aceitou? Beleza. Bora agora negociar diretamente com o Messi, mano. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele quer ser crucial. É óbvio que isso vai ser crucial, o Messizão. Um ano, pô, Messi. Um ano não dá. Eu te ofereço dois, que eu preciso para o meu objetivo. Pode ser? Fechou. Dois anos, fechou. Messizão chegando aí, ó, galera. Chegando nos Estados Unidos, galera. Inter Miami, mano, para tentar reconstruir esse time, né? Vamos ver se a gente consegue consertar o Inter Miami com a chegada do Messi aqui, né? E dar mais notariedade aqui, né, para o futebol dos Estados Unidos. O Messi aí já fazendo os treinos físicos, os preparamentos. Os jogadores aí já foram ver ele também, mano. Camisa 11? Não, não. Ele vai ser o camisa 10 do nosso time, né, galera? Camisa 11 não tem como, né, velho? Tá bom, para as imagens não tem problema. Olha lá. Olha que coisa bonita. Let's go, velho. E olha isso que eu encontrei aqui, galera. O Gonzalo Higuain, argentino também, que fez partida com o Messi na seleção argentina por muito tempo. Tá no Inter Miami e eu nem sabia disso. Ele tá desde 2020 no clube. Será que foi isso que aconteceu? O Higuain falou, ô, Messi, vem aqui me ajudar, caramba. E o Messi foi pra lá, mano? E o time do Inter Miami é bem fraquinho, galera. Olha isso. Os jogadores de destaque que só o Higuain mesmo e o Messi, mano. E o primeiro jogador que a gente vai tentar contratar já nessa temporada pra ajudar o Messi, galera, vai ser o Luizito Soares, mano. 27 milhões? Tá bom, a gente vai aceitar. Fechou o contrato. Então temos mais um jogador aí chegando, galera, pro Inter Miami, que é o Luizito Soares, mano. Pra ajudar o Messi, né, mano? A ser grande. Olha, o Messi já foi complementar ele ali, né, mano? É parceria, mano. Com a contratação do Luizito Soares agora, galera, a gente só vai poder fazer mais quatro contratações pra completar esse objetivo. Já gastamos a primeira aí. O Messi, mano, já deu pra reparar que ele sempre é daquele irmão mais velho ali, tá ligado? Pra poder ajudar ele na adaptação, a gente vai estar trazendo aqui o Rodrigo Depol, mano, que foi literalmente o guarda-costas, tá ligado? O pitbull do Messi na Copa do Mundo. Vamos mandar logo 57 milhões pra ver se ele aceita. 63 milhões? Ok, a gente vai aceitar, não tem problema. E a última contratação, galera, nessa temporada pelo menos vai ser o Otamendi, o zagueirão aí argentino, mano, que também foi literalmente um parceiro do Messi na Copa do Mundo na Argentina por muito tempo. Já temos aqui o Higuaín, então, o Soares, o Depol, o Otamendi, mano, o Messi. E as duas últimas contratações que a gente tem pra gastar, galera, eu vou deixar pra você na segunda temporada, se for necessário. E olha aqui, o Messi já mandou mensagem pra gente, galera. Ele falou, e aí, professor, em nome do time eu te gostaria de dar as boas-vindas ao Inter Miami. Eu vou falar pra ele aqui, galera, o prazer é meu. É um prazer trabalhar com você, Leonel Messi. Mande cumprimentos para todo o resto do elenco. Bom, pra quem não entende como funciona o futebol nos Estados Unidos, eu vou explicar de forma breve pra vocês, galera. Basicamente, existe a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Então, os times da Conferência Leste que conseguiram ficar no top 7 da tabela vão ir jogar os playoffs pra decidir, daí, na final, quem vai ser o campeão da Conferência Leste. Da mesma forma, vai acontecer na Conferência Oeste. Os times que se classificarem no top 7 vão jogar os playoffs da Conferência Oeste e aí vai ter o campeão no final da Conferência Oeste. E assim, daí, o campeão da Conferência Oeste vai jogar contra o campeão da Conferência Leste. E dessa forma, daí, tem a final da MLS. Bom, estamos no meio da temporada e olha isso, a gente foi eleito o manager do mês, mano. Bom, como o time do Messi é o Inter-Miami, galera, ele está disputando a Conferência Leste. E, bom, ele tá muito bem, mano. Nosso time tá em segundo colocado aqui. Temos se garantindo, pelo menos, uma vaga nos playoffs nessa metade de temporada até agora. Filadélfia tá em primeiro com 57 pontos. Na Open Cup, galera, que é a Copa dos Estados Unidos, mano, a gente caiu nas oitavas de final dessa primeira temporada pro New York City por 2x1. E olha isso, galera. As camisas mais vendidas foram do Messi. Olha como o marketing do Messi é astronômico, mano, em qualquer time do mundo. Bom, a temporada regular acabou, galera, a gente foi campeão da Liga, galera, aqui em primeiro com 66 pontos, mano. Na Conferência Oeste, o campeão foi o Los Angeles FC. Começou, então, como eu falei pra vocês, agora a fase que seria os playoffs. E olha isso, nos 11 melhores da semana, galera, Lionel Messi foi indicado. A Copa dos Estados Unidos foi vencida, galera, pelo Atlanta United, galera, nos pênaltis por 4x3, mano. O jogo normal contra o Los Angeles FC deu 1x1. E, infelizmente, perdemos por Orlando City, galera, time que já foi de um brasileiro, mano, que já ganhou até bola de ouro do Kaká, quem lembra, há muitos anos atrás, mano. E olha isso, galera, o Suárez venceu a chuteira de ouro, mano, marcando 27 gols em 35 jogos da temporada. E a grande final da MLS dessa primeira temporada aqui, galera, foi vencida pelo New York City em cima do Los Angeles Galaxy por 2x0. Bom, no final da temporada, galera, como vocês viram, o Suárez fez 36 jogos, 27 gols, o Messi fez 32 jogos, 10 gols, 5 assistências. Não foi uma temporada tão brilhante dele. Galera, tô sentindo falta de um goleiro no nosso time, então eu decidi trazer aqui o Emiliano Martínez, mano, que foi o goleiro da Argentina na Copa do Mundo. E também foi um cara, mano, que deu confiança pro Messi até o final. Quem não lembra, né, da defesa histórica que ele fez no último segundo, basicamente, da prorrogação da final da Copa do Mundo contra a França. Então vamos tentar contratar ele. Bom, negócio fechado, então, galera, temos o novo goleiro aqui do Inter Miami, mano, o Emiliano Martínez aí, o argentino, mano. E o último jogador que a gente vai tentar contratar, galera, é o menino Neymar, mano. Vamos tentar aqui fechar com o Neymar de uma vez, mano, né, tentar convencer ele aí a retornar com o MSN, falar pra ele, pô, você vai jogar com o Luiz e o Suárez, vai jogar com o Messi de novo, vem encerrar a carreira aqui, mano. Então teremos de volta o MSN, mano, aqui nos Estados Unidos, mano, o Messi, o Neymar e o Suárez jogando junto, mano. Olha lá, o Messi já foi cumprimentar ele, né, mano. Camisa 11, esse daqui tá certo, ele vai ser o camisa 11 do Inter Miami, né, pô, pior que o Ney tem cara de marqueteiro mesmo, né, mano. Ele fica bonito. Pô, ele chegou do PSG por 180 milhões. Aí, ó, o Neymar se apresentando ao Inter Miami. Bom, já coloquei o Emiliano Martins aqui no gol, galera, tá com o Otamendi ainda na zaga, o Depol aqui como meia, mano, o Messizão aqui na ponta esquerda. Depois temos aqui o Neymar, galera, no meio, temos o Suárez no ataque. E ó, nós aí, galera, chegando, 50 jogos, mano, com o Inter Miami. As câmeras focadas em nós. Ó o menino aí. Power shot, tá lá, tá lá, Neymar. Neymar marcando, galera. Ó o Messi aí. Power shotzão, hein, mano. Deu nem chance pro goleiro, mano. Olha que bomba, velho. Nossa, que golaço, velho. Ó lá, Neymar, Messi e Suárez. Igual na época do Barcelona, mano. Luizito Suárez, mano, o 3MSN tá com tudo. Bola com o Ney por aqui. Grande jogada. Tocou atrás, Suárez, pro Messi. Vai, Messi, faz o teu, tá lá. Lionel Messi deixando dele também, hein, guys. O final do jogo deu 4 a 1, galera, pra Inter Miami em cima da Filadélfia. O 3MSN tá bombando até a metade dessa temporada, ó. Luiz Suárez, 30 jogos, 15 gols. O Neymar, 29 jogos, 14 gols. O Messi, 19 jogos, 11 gols. Fora que todos eles têm boas assistências também. O Suárez tem 4, o Neymar tem 7, o Messi tem 4. E nessa temporada a gente chegou na final da Copa dos Estados Unidos, galera, contra o Los Angeles FC. Vambora tentar ganhar. Olha o... Nossa, que toque do Messi. Pro Suárez, pra fazer, tá lá o primeiro. Luizito Suárez, galera, vazendo o gol. Vai ali o Neymar, o Messi, comemorar com ele. E olha o toque do Messi, mano. Nossa, que toque lindo do Messi. Suárez só com a culpa dentro. Olha o Ney. Nossa, que jogada do Ney. Vamos, Ney. Invadiu a hora, Ney. Fez jogadinho individual, tá lá. Vamos, Neymar. Que jogada do Ney, mano. Olha o Ney. Se mandou o Ney. Tocou no Messi. Vai, Messi, falta o teu. Falta o teu, Messi. Faltava o dele. Faltava o dele, guys, pra fechar. Com a assistência do Ney, hein, mano. Olha o menino aí. Que toque dele. Messi só colocou. Acabou, galera. Conquistamos a Copa dos Estados Unidos. 3x0. Gol do trio MSN aí na final. Neymar, Soares e Messi. Olha o Neymar e o Messi juntos. Então vai lá, ele e o homem. Messi, carregar a taça, galera. Levanta ela aí, ó. Do lado do Neymar, do Soares. Emiliano Martínez, galera. Levanta ela. Vambora, Messi. Campeões, galera. Fomos campeões, então, galera, por 3x0. Bora lá dar uma entrevista pós-jogo aí. Como avalia o rendimento do Neymar Jr.? O Neymar é craque, né, galera. É um excelente jogador, muito competente em todos os aspectos. Então tá aqui, ó, galera. Rinde do lado do Neymar aí com a taça. O melhor jogador da competição foi eleito o Lionel Messi. E o Neymar ganhou o prêmio de melhor jogador do mês. Bom, a temporada regular chegou ao fim e como na temporada passada conquistamos a Conferência Leste. Aí em primeiro na Liga com 71 pontos. E olha isso. Dessa vez temos chance de se vingar do Orlando City que nos eliminou na temporada passada, na semifinal também da conferência. Bora lá dar uma coletiva aqui, galera. O time tem condições de vencer a Liga nessa temporada? Com o nosso elenco podemos vencer todos os anos, né? Pô, a gente tá com o Soares, não é esse Neymar. Caramba, né? E olha aí, a rama de vlogs mira o título. Passamos em cima do Orlando City por 2x0, galera, dessa vez na semifinal. E estamos na final da Conferência Leste, mano, contra o Colombo. E olha isso. O Neymar terminou em primeiro nas assistências, galera. Foram 9 assistências em 35 partidas e 20 gols. Bom, na final da Conferência, galera, Leste a gente venceu o Colombo por 2x0. E o Austin venceu o Real Salt Lake por 2x0. Então a final da MLS vai ser Inter Miami contra o Austin FC. Antes da final, vamos ver como foi a temporada de cada jogador. Olha o Neymar aqui. 38 jogos, 22 gols e 12 assistências. O Messi foi muito bem nessa segunda temporada. 28 jogos, 17 gols, 9 assistências. O Suárez também foi bem. 39 jogos, 16 gols e 4 assistências. Vamos embora para o jogo decisivo, então, galera. A final da MLS, mano. Olha isso, mano. Torcedores. Olha a taça da MLS, mano. Meu Deus. Rola a bola. Está valendo a grande final, galera. Falta só esse jogo para a gente alcançar o objetivo do vídeo, mano. Que era vencer a MLS com o Messi. Bola com o Ney. Que bola do Ney para o Suárez. Já ficou na frente do Suárez. Vamos embora, Suárez. O Ney para o Suárez faz esse primeiro. Está lá o Suárez. 8 minutos da final. O Suárez já marcou o primeiro. Olha depois para o Suárez. Agora a vida do Suárez tem encaixado para o Neymar essa bola. Vamos embora, Ney. Vamos embora, Ney. Vamos embora, Ney. Pedalou, driblou. Está lá o segundo. Dessa vez foi o Neymar, galera, recebendo o passe do Suárez para fazer o gol. Que golaço, hein, mano. Olha isso. Nossa senhora, que golaço. Olha ele chegando para diminuir. 2x1. Está lá. Ah, tem jogo. Nossa, que isso. Boa defesa, mano. Toque. Messi agora. Faz. Está lá para acabar. Ah, está impedido. Não, que ele estava impedido, mano. Suárez. Para o Ney. Ney, para o Messi. Vamos embora, Messi. É agora. Abriu o Messi. Cortou. Está lá, Messi. Não. Nossa, olha ele chegando no último minuto. O que é isso? Boa defesa. Emiliano Martini para ser a defesa da final da Copa do Mundo. Não chegou. Emiliano. Boa. Que defesa. Tira. Não. Boa defesa. Vamos. Objetivo concluído. Conquistamos a final da MLS, galera. Vai, Messi. Levanta ela aí. Está lá, galera. Faltou o golzinho do Messi na final, mas não tem problema, né? O objetivo principal de conquistar a gente fez. Neymar foi vencedor da chuteira de ouro também, galera, com 21 gols da temporada. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, então, galera. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele seu like aí e comentar o que você achou. Valeu, falou e até a próxima.